Olá meus amores, hoje eu vou mostrar pra vocês uma maquiagem super rápida pra você que é uma mulher que vive na correria, que as vezes fala ah, não tem tempo pra eu maquiar, eu saio cedo, chego tarde então esse vídeo é pra você. E pra você também que adora maquiagem que as vezes tá na correria do dia a dia e não consegue arrumar um tempinho pra se maquiar eu vou mostrar pra vocês como dá pra se maquiar em menos de 10 minutos pra uma maquiagem completa e fácil, né? É claro, em 10 minutos não dá pra fazer uma super produção, mas dá pra sair bonita e elegante, bem bonita e já lembrando pra você que tá inscrito no canal se gostou do vídeo não se esqueça de clicar em gostei pra mim, pra me ajudar na divulgação compartilhe com as suas amigas e se você ainda não está inscrito no canal clique em inscrever-se no botãozinho aqui embaixo pra acompanhar de perto todas as novidades do blog e se você quer aprender a fazer essa maquiagem, bora lá! Então vamos lá, eu vou começar passando a base de todo o meu rosto eu vou usar os dedos mesmo, porque no dia a dia eu faço assim, que é bem mais rápido e aí eu não preciso ficar procurando pincel geralmente eu tô me arrumando atrasada e pronto é assim que eu faço no dia a dia mesmo passando com a mão a base passando com a mão 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 táок mal, eles me Jaapissa bom, não, eu Soldier jamais você vai me ajudar são seg Hamaxi Escolheu bem, já se foi, quase espalhada, agora nós vamos só espalhar aqui. Bem rápido, isso aí é muito caqueado, agora eu vou vir só com um pouquinho de pó compacto, vou usar esse pó solto aqui que eu marquei, só pra matizar a minha zona laseira, as bochechas também que eu fio bastante, só o mesmo, ao menos você sabe que transpira mais. Aí ó, tira o excesso, espalha, já fio. Agora com os olhos, super rápido, se você não sabe qual sombra usar no dia a dia e na correria, sempre aposte numa sombra marrom. E nos olhos também vai ser bem fácil, vou usar uma sombra marrom fria e ó, um riselzinho do meu corpinho, vou depositar aqui ó, toda a minha palpura móvel ó, só dando aqui as batidinhas ó, e aqui no côncavo eu vou bem esfumando. Então com a minha palpura é a mesma sombra. Então com a minha palpura, eu vou pegar o meu corpinho. Passaram dois pontos, gente, no outro olho é a mesma coisa, depois de terminar com a moda, tirar o cupom pra ficar esfumando. Super rápido, gente. E o mínimo aqui é o que passar aqui, com esse mesmo pincel, ó, trazer só um pouquinho aqui com os cílios inferiores pra baixo. Pego o pincelzinho menorzinho, venho com uma sombrazinha preta, ó. Vou esfumar aqui abaixo dos cílios. Eu sempre faço isso. Agora vou utilizar a máscara de cílios. Vamos lá. 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 Máscara dos cílios, finalizar a pele. Um brotezinho aqui, na lateral do rosto, um blanchezinho, só pra dar uma colorada. E o batom de sobrancarice. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!